Salve galera, tô com o CaldasBulletNare com mais um vídeo aí para o canal de Dashday E hoje a gente vai trazer a invasão, a base ali do player 6073 né, se não me engano Os zumbis tá bem na... tá perto ali né É isso mesmo, base player 6073, tá É, vamos invadir aí, ver o que a gente encontra Eu tô levando só umas machadinhas aqui Essa garrafa era pra tá na... na moto, depois eu ponho Vamos lá ver o que a gente consegue, tá galera Chegamos aqui, tá galera Então, deixa eu ver como é que é a base ali Deixa eu colocar essas garrafas aqui Espero que não faça barulho né Não faz não, qualquer coisinha aqui faz barulho Ah, depois eu olho isso aqui, vamos ver como é que tá a casa Bem, tem bastante matinho, pá Umas árvores Beleza Granada Ó, aqui... aqui dá pra gente entrar hein Granada Tudo granada, tudo nível 3 Tem um... tem um aqui que não é nível 3 Será que dá pra gente ir por aqui? Ah não, era uma coisinha, mano, precisa do C4 Era alguma coisa ali que não... vamos ver o que é O que era isso aqui? Sei lá o que era, galera Não dá pra ver, eu pensei que... 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 que era uma porta Tá, então vamos pegar um C4 aqui Tem um 2 aqui, tá galera? Então vamos ver onde que eu vou tacar, vou tacar esse C4 aqui, ó Ah, corre Aí, abriu, vai vir zumbi agora Não veio? Tá, beleza, não veio o zumbi E é isso aqui, ó... a casa... a casa, ó Hum, tem 3 baús... tá... então vamos primeiro nesse daqui Vamos abrir esse aqui... beleza... será que vai vir zumbi? Aí vai vir zumbi... tá... Acho que é pior que eu tô com arma sem... sem modificação... fica fazendo barulho... olha só... olha só... olha lá... olha esses bordão que eu vou... fazer menos barulho, tá? Vamos pegar aquela arma ali, meu pai Tá... Vamos voltar lá, vamos ver o que tem Essa minha pistolinha aqui tá mais barulhenta aqui Cadê? Ah, vou pegar tudo, tá? Tem bastante espaço mesmo Já tem a moto Tem uma árvore aqui dentro Deixa eu... A impressão minha Tô com medo de quebrar essa árvore aqui Vou quebrar esse outro baú aqui Ó, vamos pegar tudo Deixa eu ver... será que vai vir zumbi? Ah, não... Vem, não... Aqui é a árvore e aqui é o baú, certo? É isso mesmo... acho que agora vem zumbi... Ah, nazarento... agora os bichos vai vir como? Ó, tem um bug, mano... Aqui que... Que você tem que correr, se não me engano, é da direita pra esquerda Uma coisa assim, os zumbis eles... Eles somem Eu esqueci Deixa eu tentar aqui Deixa eu tentar aqui Você vai correndo aqui nas bordas Eles... eles desistem de ir atrás de você, tá? Eu vou testar esse bug, tá, galera? Eu acho que aqui não vai dar certo Tá? Eu não sei se é da direita pra esquerda Opa Tá ficando perigoso, hein? Tá... Tá... Vamos ver... Batei de frente com esses aqui, ó... Dane-se... Menos barulho Tá... Depois eu vou ver esse bug aí, tá, galera? É... Foi o... Foi o parceiro do clã que falou... E eu ainda não trouxe esse bug, tá? Vou ver se eu trago ele... Se tem que ficar correndo no mapa... Mas eu ainda não testei... Eu até esqueci dele, ó... Cadê... Cadê o baú, cacetada? Essa árvore aqui eu vou te falar, viu? É... Nossa... Tá... Vamos ver... Aqui não tem nada... Também não tem nada... Aqui é o quê? Rádio... Não vai ter nada na rádio... Hum... Vamos ver se tem uma coisa no carro... Ah... Pega, né? Pra encher o inventário... Aqui não vai ter nada... Não vai ter nada... Água... Banheiro... Também não vai ter nada... Aqui se tiver vai ter carne... Ó... Galera... Vamos fazer o seguinte... Vamos abrir esse aqui... Peguei... Tomara que não venha o zumbi... Porque a gente vai... Vazar daqui, tá? Ó... E é isso... Acho que não tem mais nada... Não veio o zumbi... Não... Tá... Vamos pegar essas carnes... Vamos tentar pegar esse aqui também... Eita... Corre... Tá galera... Então... Vamos embora... Certo... E finalizamos aí... Essa invasão... Tá... Tá com 24 horas de perigo aqui... Deixa eu clicar pra ver... Ó... 24 horas... Os itens que a gente conseguiu aí... Tá... É... Não é aquela que eu consegui... Nossa... Tá... Mas... Tá beleza... Com o tempo aí vai melhorando... Tá... Conseguindo o circuito... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... Deixem aí sua avaliação... Compartilhem com um amigo... E eu te espero no próximo vídeo... Falou galera...